E só uma empresa que está há 15 anos no mercado com certeza pode te dar o melhor atendimento e deixar o seu carro impecável. Funilaria, pintura, martelinho de ouro, aqui na MasterClean. Garantia de 5 anos que já sai na nota fiscal, também atendem a todas as companhias de seguro. Aqui, laboratório da Sheryl Millions e nas dependências da MasterClean, você também encontra garantia de qualidade e cabine de pintura no local. O preço excelente do qual eles parcelam em até 3 vezes todos os serviços e os demais em até 6 vezes para você poder aí fazer o seu serviço tranquilamente com a qualidade MasterClean. Avenida Tiradentes, número 2028, aqui na Vila São Jorge. O telefone é o 2408-3578 e você pode conferir mais dos serviços da MasterClean na sua fanpage no Facebook. É o MasterClean, funilaria, pintura e martelinho de ouro. O seu carro impecável só aqui, MasterClean.